Ah, hora de tirar uma soneca. Aqui está ótimo. Todos prontos para o meu solo? Vou fazer seus ouvidos sangrarem. Madison, é tarde demais para rock and roll. Olha o que eu aprendi. Por favor, preciso dormir um pouco. Ah, tá bem. Talvez se eu colocar baixinho... Vai ser uma longa noite. Uhul! Essa vai para todos os meus fãs. Sim! Uhul! Ah, já chega! Ah! É a caixa da guitarra da Madison? É a resposta para as minhas preces. A esperança é a última que morre. Conheça a minha guitarra de papelão. Está vendo isso? Agora está pela metade. Cole cada uma delas aqui e use um furador como este. Em seguida, passe algumas cordas por aqui. Entrem aí. Prenda as pontas com fita adesiva. Agora use um pouco de cola quente na parte de trás. E está pronta! Até parece de verdade, né? Cruze os dedos. Vamos trocar isso por isso. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. Que alívio! Boa noite, minha pequena estrela do rock. Pronta para ouvir a história? Estou ficando com sono. Preciso dormir. Hã? Você disse alguma coisa? Oh, ela é tão linda. Durma com os anjos, Mindy. Vou ajeitar o cobertor dela. Te vejo amanhã. É melhor apagar as luzes. Boa noite, querida. Hã? Papai? Que barulho é esse? É... É um monstro! Está tudo bem. Estou segura aqui. Oh, não. O que é isso? Meu ursinho de pelúcia! Como ele foi parar lá embaixo? Tem alguém lá embaixo? Vamos fingir que eu não vi isso. Você deixou isso cair. Mindy, você está bem? O papai está aqui. O que aconteceu? T-t-tinha um monstro assustador. Um monstro? Debaixo da cama? Vou dar uma olhada. Não tem nada lá. Monstro nenhum entra aqui. Acho que você sonhou, filha. Eu vi, pai. Estava bem ali. Talvez tenha fugido. Está tudo bem. Foi muito assustador. Você está perfeitamente segura. Tente relaxar. Obrigada, pai. Não posso ficar aqui a noite toda. É hora de fazer a velha troca. Vou colocar isso aqui. O que é isso? Você está indo embora? Espere, papai. Não vá. Acho que vou ter que encontrar uma posição melhor. Uau! É um pouco apertado. Pronto. Feche os olhos. Obrigada por isso, pai. Papai? Ah, fala sério. Estava convencido que daria certo. Ok, vou ficar. Essa será uma longa noite. Deve haver algo que eu possa fazer. Hã? Quem é esse? A caixa de cereal? Oh, valeu, monstro assustador. Isso vai resolver tudo. Mãos à obra. Primeiro vou revestir a caixa com papel cartão. Depois vou precisar de uma caneta. Vou desenhar uma estrela. Até agora tudo bem. Está na hora de desenhar a lua. Estou me sentindo tão artístico. A Mindy vai adorar. Agora é só cortar. Uau! Até que não demorou muito. Falta só mais uma coisa. Preciso colocar essas luzes dentro da caixa. Já pra dentro. Foi você quem fez isso? Vou colocar aqui. Ok, hora de dormir. Mas o monstro! Uau! Olha só isso. É exatamente o que eu preciso. É tão bonito. É como dormir sob as estrelas. Você arrasou, pai. É, acho que me superei. Mas tive uma ajudinha. Obrigado, amigo. Boa noite, Mindy. O monstro vai ficar longe agora. Prontinho. Ah! Que calorão! Parece que vou derreter. Espere um pouco. Esqueci do ventilador. Isso vai deixar tudo melhor. Só preciso me arrastar até lá. É isso aí, Matthew. Consegui! Agora vamos curtir esse ar fresquinho. Ah, sim! O quê? É ar quente. A coisa só fica pior. Desligue isso. O que vamos fazer agora? Acho que não tem muito o que fazer. Espere um pouco. Me dá isso. Ei, é meu! Corrigindo. Era seu. O quê? Como? Que decepção. Você estragou meu gelo. Eu estava guardando ele. Mas, mas... Tanto faz. Uou! Veja isso. Isso está mesmo acontecendo. Onde você esteve durante toda a minha vida? É tudo o que eu preciso. Assim está melhor. Ah, Matthew? O que está acontecendo? Matthew? Você está aí? Ele enlouqueceu. O que está fazendo? Quer se juntar a mim? Ah, deixa pra lá. Opa! O que é aquilo? Hum, sorvete. Parece tão saboroso. Eu quero! O que? Yum, yum! Você é meu! Todo meu! Sai pra lá, Matthew! O que? Onde estou? Uf, é uma longa história. Ah, isso é muito bom. Espere um pouco. Já sei! Hã? Vamos lá. Temos trabalho a fazer. Primeiro precisamos de uma caixa de papelão grande. Farei um corte em uma das abas. Quero remover um retângulo. Esse parece ser o tamanho certo. Vou colar embaixo do buraco. E vou fazer o mesmo em cima. Agora vou cortar pedaços de fita. E vou pendurar na parte de cima do papelão. Em seguida, preciso fazer uma abertura na parte superior. Ela precisa ser bem grande. Bem assim. Vamos tirar isso. E colocar cubos de gelo dentro da caixa. É a sua vez, Mindy. Vou colocar o ventilador em cima da abertura. Acho que está pronto. Vamos ligar! Permita-me. O ventilador soprará sobre os cubos de gelo. E o ar frio sairá pelo retângulo. Ah, sim! Isso é que é vida! É perfeito! Posso me acostumar com isso. Que ótima ideia! Esse pop-tube é tão legal! Fiz um círculo! Ei! O que é isso? Um pirulito! Delícia! É meu dia de sorte! Delícia! Devolva! Não! É meu! Eu que achei! Quase! Olha o que você fez! Peguei! Né, né? Uh! Pode ficar! Tá sujo! Meu pirulito! Tudo culpa sua! O que aconteceu? A Ava destruiu meu pirulito! Então é isso? Deixe-me ver. Tudo culpa da Ava! Vou dar um jeito. Hum, essa coisinha pode ser útil. Trouxe algo pra vocês! O que é? É uma capinha de pirulito! Agora ele não vai mais sujar se cair no chão. E eu trouxe um pra Ava também. Uau! Que legal! Hum! 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 Vou guardar o meu pra mais tarde. Uh! Deu certo! Ashley, olha! Tá no chão e não sujou! Eu sei! É uma ótima ideia! Que bom que gostaram! Hum! A tigela de doces está vazia. É melhor enchê-la. Pronto! E agora eu vou esconder tudo da Ashley. Essa prateleira é um bom lugar. Ela nunca vai encontrar. É o que ela pensa. A mamãe se foi. Agora é minha chance. Não consigo alcançar! Ah! Hum! Hora de tentar outro jeito. Oh, já sei! Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior. Por pouco! Peguei! Ah, não! Uau! Não! Ai! Mas pelo menos peguei os bombons. Valeu a pena. E o que você acha que está fazendo? Oh! Oi, mãe! Ah! Estou decepcionada com você, Ashley. Preciso usar a criatividade. Onde vou esconder esses bombons? Hum! Já sei! A Ashley odeia legumes. Tive uma ideia! Vou esvaziar essa sacola de legumes e enchê-la com o chocolate. Ela nunca vai procurar aqui dentro. Que tomate suculento! Vai ficar ótimo na minha salada. Oh! Oi, Ashley! Vazia! Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca! Eu tentei! Acho que mereço um bombom. Hum! Gostoso! Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey! Abram a porta! Ah, vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna. Ah! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso? Que emoção! Foi uma sensação boa! Uou! Ok, isso pareceu desnecessário. Eu deveria ter baixado o volume. Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui. Podemos usar isso. Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou. Vamos embora, garotas. Mas, mas... Isso é o pior. Pelo menos ainda tem os lanches e as bebidas. E são todos meus. Hum, isso me dá uma ideia. Preciso de um tubo longo de papelão. Esse é o tamanho perfeito. Em seguida, preciso do meu telefone. Vou desenhar uma linha na parte inferior. Isso é tudo de que preciso. Agora vou cortar. É preciso de uma camada de tinta. Adoro esse roxo. Cubro o tubo com ele. Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida. Fiz buracos neles. Vou por um em cada extremidade. Assim. Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes. Vamos experimentar. Vou colocar meu telefone no slot. E depois toco a minha música. Agora vamos dançar. Uhul! Ótima festa, Grace. Acho que tá tudo pronto. Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem. Oi! Sente-se. Fique à vontade. Espero que você goste de salgadinhos. Eu adoro! Tudo bem. Obrigada. Tô com fome. Ah, isso não tá funcionando. Acabei de fazer as unhas. Ah, não consigo alcançar. Vamos, eu quero esses salgadinhos. Isso é muito frustrante. Ok, agora vai. Ah, minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido. Apenas relaxe. Acho que posso consertar isso. E tudo que preciso são essas bases pra copos. Bem, pedaço de papelão. Dê uma olhada nisso. Vou colocá-lo sobre a mesa. Preciso da minha pistola de cola pra isso. Passo a cola ao longo da borda do papelão. Só preciso fazer de um lado. Então vou pra outra peça. Pressiono pra ter certeza de que está seguro. Tem outro pedaço no qual cortei um círculo. Faça o mesmo com esse. Ponho aqui mesmo. Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado. Vou colocar no meio. Passo o mesmo no outro lado. Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos. Usa essa tira pra manter no lugar. Isso parece seguro. Eu fiz um furo em cada ponta. E insiro um palito de madeira. Isso é perfeito. Pode ir pra minha caixa. Fiz um furo em um dos lados pra prender. Me certifico de que gire. Agora posso completar a caixa. Coloco um disco de papelão em cima. Vou fazer mais duas caixas. Mas ainda não terminei. Corto um pedaço de papelão e aplico cola. Essa vai ser a minha base. Seguro até que fique presa. Passo o mesmo do outro lado. Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior. E posso anexar minhas caixas. Vou organizá-las ao longo da parte superior. Está ficando bonito. Temos um dispensador de salgadinhos. Uau! Parece bom. Vou escolher esse. Não está funcionando. Está brincando comigo. Deixa eu te mostrar. Gire o disco. E os salgadinhos vão cair no copo. Uau! Isso é muito legal. E não quebrei nenhuma unha. Hum! Meu favorito. Já abri o apetite. Acho que mereço uma recompensa. Hum! Eles são tão bons. Você sabe que isso não é tão ruim. Não! É incrível! Esse desenho está ficando bonito. O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos. Pegue isso! Eu adoro dinossauros. Eles são muito legais. Eles seriam o melhor animal de estimação. Enfim. Onde eu estava? Ah, sim! Veja só, Grace. Ela tem uma imaginação e tanto. Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela. Hum, deixa eu pensar. Oh, ela adoraria isso. Mas é muito caro. Não posso me dar esse luxo. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Talvez eu possa fazer algo em vez disso. Tudo o que preciso é de um pouco de papelão. Felizmente, temos muito disso. Vou começar com essa caixa grande. Vou pegar minha tesoura. Faço um corte diagonal nessa aba. Vou até o canto. Aí faço o mesmo no lado oposto. Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola. Aplico cola ao longo da borda. Mas não quero fazer bagunça. Agora posso colar essas abas. Faço um buraco bem aqui. Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro. Isso pode ficar em cima. Tenho que pintar. Verde é a cor perfeita para um dinossauro. E tinta spray realmente acelera o processo. Ainda há mais a ser feito. Passo cola na cabeça. Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela. Parece bom. Agora o mesmo na parte de trás da caixa. Vou trabalhar de cima para baixo. É aqui que a cauda vai ser posta. Agora vamos aos retoques finais. Experimente, querida. Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa. Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias. Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro. As coisas realmente mudaram. Ainda acho que são muito bonitas, mãe. Você sempre parece tão glamourosa. Isso é muito gentil, querida. É melhor eu ir. Tchau, Grace. Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance. Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe. Uau! Olha só isso! Vou aparecer com uma modelo. O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos. E esses anéis! Uau! Finalmente em casa. Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace. Voltei. Mal posso esperar pra relaxar. O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça. Vou me meter em um grande problema. Vamos! Ah, não tá funcionando. Vamos desacelerar as coisas. Perfeito. Uau! Ei, isso é muito legal. Não achei que fosse funcionar. Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui. Espera um pouco. Posso usar esse papelão. É exatamente o que preciso. Vou colocar minha mão nele. Em seguida, desenho ao redor dela. Quero o contorno da minha mão. Isso vai ser ótimo. A mamãe vai ficar muito impressionada. Ok, essa é a primeira parte concluída. Agora vou cortar e aplicar cola. Vou passar na palma da mão. Quero ter certeza de que tenho o suficiente. Isso parece correto. Em seguida, colo outro formato de mão nele. Depois é hora de pintar. Esse laranja é tão brilhante. Adoro! Vou deixar secar. Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão. E esse é o produto final. Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe. Não posso ficar por aqui o dia todo. Ainda tenho coisas pra fazer. Tenho que ir. Com licença. Estou passando. Ups, quase esqueci. Toda essa correria dá uma fome tanta. Preciso de um lanche. E sei exatamente o que vou comer. Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar. Me dá! Enfim, você está de dieta, mãe. Ufa, estou tão exausta. Vamos voltar ao normal. Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares. Como você pode? Não entre em pânico. Está tudo sob controle. O que é isso? É para as minhas joias? Essa é uma boa ideia. Vou colocar meus anéis aqui. Isso é ótimo. Vai manter tudo limpo e organizado. Não acredito que você fez isso. Você é muito talentosa. Sim, eu sei. Quero dizer, é muito útil. Entendeu? Você merece um presente. Oh, como isso aconteceu. É muito estranho. Obrigada, mamãe. Hum, adoro chocolate. É muito gostoso. Aqui vamos nós. Obrigada, querida. Me dá um abraço. Ashley, o que você está fazendo? Shhh, estou tentando me concentrar. Isso é tão difícil. Legal! Vamos! Não! Eu perdi! O que é de errado? Ah, certo. Isso parece divertido. Eu queria poder jogar. Ashley, posso jogar? Você? Sério? Claro que não. Eu já devia saber. Tudo bem. Uou! Ai! Isso doeu. Pode falar mais baixo? Oh, a Jennifer está ligando. Oi, garota. Agora é minha chance. Eu tenho treinado pra isso. Dimansinho. Peguei. Preciso ser rápida. Vou contornar o controle. Parece que ficou bom. Não preciso mais disso. O crime perfeito. Ok. De volta ao meu jogo. Ela não suspeita de nada. Agora preciso terminar isso. Vou começar recortando. Fica mais fácil cortar o papelão em quatro. Não preciso disso. Vou colocar cola ao redor da borda. Agora cola essa tira de papelão flexível na borda. Pressiono um pouco. E continuo modelando na posição. Agora coloco outro modelo de controle por cima. Parece bom, mas ainda não acabei. Agora tá pronto. Finalmente sou uma jogadora. Uou, isso é tão legal. Tudo que eu preciso é da minha imaginação. Que jogo. Uou, foi por pouco. Vamos. O que você tá fazendo? É apenas papelão. Mas pelo menos ela tá feliz. Sim, eu ganhei. Uou. Você viu? Bom trabalho. Ok. Vamos sentar de novo. Ei. Aquele é o Chris? Uau, ele está na Itália. E parece bem. Hum, eu deveria postar as minhas fotos também. Talvez ele curta elas. Vou garantir de fotografar o meu lado bom. Vou ficar tão fofa. Ok, vamos dar uma olhada. Ah, o quê? Eu pareço bem. Mas no fundo... Oh, não posso postar isso. Vamos tentar um ângulo diferente. Não. Não. Ah, já sei. Vou fazer uma ligação rápida. Olá. Minhas selfies são trágicas. Faça alguma coisa. Até daqui a pouco. O que ela tá fazendo agora? E agora eu espero. Ufa, isso é pesado. Uau. Tudo pronto. Passe o dinheiro. Divirta-se. Isso é exatamente o que eu preciso. Uau, é perfeito. Eu sempre quis viajar. São tantas as opções. Pisa. Sorria. Essas parecem incríveis. Uau. Veja quantos likes. Sou tão popular. Ela é tão sortuda. Eu também quero fazer isso. Hum. Tenho uma ideia. Posso usar esse papelão. E ver o mundo sem sair do meu quarto. É hora de ser criativa. Primeiro preciso desenhar uma moldura. Agora corto. Vou colar a moldura no papelão. Pressiono bem pra ter certeza de que ficou firme. Corto uma pequena tira de papelão. E cubro com cola. Agora colo horizontalmente no quadro. Vou colar outra tira na vertical. É tipo uma moldura de janela. Também fiz algumas persianas. Agora vou pendurar aqui nessa parede. Este parece ser o local perfeito. Paris. Prefiro as montanhas. E a Itália? Vou tirar uma foto rápida. Uau! Ficaram ótimas! É tão injusto! Ah, mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor? Ah, sim. É claro. Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui! O que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente. Persistência é importante. Eu preciso comer mais fibras. Posso ajudar? Você vai precisar disso. E eu preciso disso. É uma brincadeira? Tá. Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz. Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional. Estamos procurando isso. Minha filha, não tem outro assunto. Por favor, me diga que você tem. Claro, está bem ali. Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte. Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce. Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão. Acho que sei o que fazer. Junto alguns pedaços de papelão assim. Quero criar uma caixa. Os doces sairão por este buraco. Uso dois palitos nas laterais. Corto e colo algumas camadas de papelão. Assim. Faço um espetinho de madeira aqui na parte de cima. E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho. Agora isso pode ir para a caixa. Isso vai ficar na parte onde tem o buraco. Puxo este elástico sobre o palito vertical. Agora do outro lado. Chegou a hora de testar com o doce. Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco. Agora tenho que trabalhar na parte superior. Preciso de planos inclinados. Já posso encaixar o painel frontal. Coloco este cubo de vidro sobre a caixa. E acrescento uma tampa. Agora posso encher com doces. Estes são os preferidos da Sunny. Vou fazer uma carinha aqui. Quero que fique divertido. Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece. Uh, adorei! Quero mais! Deixe alguns pra mim. Ah, não prometo nada. Ah, mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas, mas... Haja paciência. Você está com pagamento atrasado. Ah, espere. Talvez eu tenha um pouco de dinheiro. Ah, aceita uns fios? Desculpe, é tudo que eu tenho. Não, já chega. Cai fora daqui. Imagina, fios. É outra jante. Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver. Não deve ser muito difícil de vender. Amo o meu trabalho. Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah, não me lembro dessas placas. O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está havendo? Isso não vai acontecer. Oh, temos tanta tralha. Fuh. Ok. E agora? Mãe? O que é isso? Ah, você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior. Espera um segundo. Acho que sim, o que fazer? Só precisamos dessas caixas. Vou colocar essa exatamente aqui. Também preciso da minha pistola de cola quente. Cubro a parte superior da caixa com cola. E colo uma segunda caixa aqui. Deito as duas de lado. Para empilhar mais caixas. Agora preciso deste tubo de papelão. Passo a cola ao longo de toda a lateral. Isso deve ser suficiente. Pressiono o tubo sobre a cola. Hmm, ainda está faltando algo. Já sei. Este será o telhado. Encaixou perfeitamente. A seguir, preciso decorar. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora vou revestir o telhado. Fiz este limão de papelão. E também estes pompons. Quero que fique divertida. E bem colorida. Este é o toque final. Minha própria banca de limonada. Oh, quase esqueci. Preciso de limonada. Acho que é tudo. Estou tão feliz com isso. Está na hora de inaugurar. Estamos abertos para negócios. Só preciso dos clientes. Oh, está tão quente. Olá, me dá um copo. É exatamente disso que eu preciso. Estou tão feliz por estarmos juntas. Uau, eu adoro limonada. Vamos nessa. Dois copos, por favor. Vamos, pega o dinheiro. Saiam da frente. Eu também quero. Ok. Yay. Uau, eu sou rica. Mamãe, olha, eu sou uma empresária. Roubar um banco não é um bom modelo de negócio. Venha, vou mostrar a você. Abri uma banca de limonada. Uau, estou tão orgulhosa de você. Você é incrível. Espere. Você tem alguns clientes. Tem muito trabalho pela frente. Vai ser um dia movimentado. Venha o próximo. Chega. Sem piedade. Isso é o melhor que você tem? Toma essa. Ah, não. Você não fez isso. Atacar. Agora eu te peguei. Ah, pare com isso. Uh-oh. Estou sem água. Ah, onde ele está indo? Só há uma solução para isso. Hum. Apostos. Estou treinando. Dá uma olhada nesses movimentos. Bora lá. Ah, você nunca irá me derrotar. Ah, aqui vai. Ah, abaixar. Ufa, essa foi por pouco. Preciso de um escudo. Não tem como escapar. Agora eu te peguei. Ah, não. O vaso de plantas. O que você fez? Foi um acidente. A mamãe vai ficar furiosa. Como vamos consertar isso? Espere. Tive uma ideia. Primeiro preciso de uma tira de papelão. Depois pego uma esponja. Encharquei a esponja com água. Vou dando batidinha sobre o papelão. Quero que fique bem molhado. Assim está bom. Agora posso retirar a camada superior. Depois pego uma lata de alumínio. Vou colocá-la sobre o papelão. E depois enrolar. É hora de pintar. Posso deixá-la ainda melhor. Vou amarrar um barbante ao redor. Fica um vaso de planta lindo e colorido. Uau, que incrível. Agora vamos terminar nossa batalha. Volta aqui. Bom dia, mundo. É outro lindo dia. Sai da frente, amigo. O jogo já vai começar. Ah. Os dois são bons. A festa vai começar. E aqui vamos nós. Uau. Fico muito bem de bigode. Aqui vamos nós. Uau. Veja a definição daquele jogo. Por que não tem um igual? Oh. Na verdade, eu tive uma ideia. Só preciso de um pedaço de papelão. E isso tem de sobra por aqui. Ainda bem que sou engenhosa. Assim. Perfeito. Aqui é onde começa a criatividade. Cola, por favor. É melhor que esse material seja bem grudento. Agora ponha as peças uma em cima da outra. Encaixe perfeito. Já posso desenhar os detalhes que tanto preciso. Por sorte, posso traçar uma linha reta aqui. Ufa. Colorir tudo isso pode ser um pouco entediante. Mas no final, vai valer a pena. Mais cola. Você já sabe o que estou fazendo. Tcharam. Sim. É um controle só meu. Mas estou longe do fim. Ainda tenho que criar o jogo propriamente dito. Isso parece o jogo, não parece? Mesmo que não esteja se movendo, acho que dá pra imaginar. E a cor realmente faz com que ele ganhe vida. Uau. Esses detalhes demoram um pouco. Mas veja como a imagem fica realista. Nem dá pra dizer que é apenas um desenho. Muito bem. Quase pronto aqui. O que está acontecendo, Mario? Agora é só colocar no lugar. Aqui. O quadrado do tamanho perfeito. Não mais. Isso porque tem que ser reposicionado. Assim, posso mudar as peças de lugar. Viu? Tão divertido, né? Oh, legal. Muito bem. Estou ganhando essa. Uou. Como isso aconteceu? Ah? Eu estou confuso. Oh, você vai ir? Ah! Ei, isso é realmente bem divertido. Oi. Mas o quê? Ah! Ah! O que está acontecendo? Uou. Eu espero. Quem é você? Ora, ora, ora. Olá. Prontos para um desafio divertido? Ah! Ah! Uau! Que fantástico! Então, vocês dois estão prontos para isso? Oh, foi mal. Hum. Isso poderia funcionar. O que é isso? Ah! Nossa! Agora é a sua vez. Uh! O que vai ser? Games! Sim! Por favor, me dê bastante dinheiro. O quê? Quanto? Credo. Isso me faz pensar. Não sei. Aqui. Tanto faz. O que eu faço com isso? Na verdade... Pense, pense. Tive uma ideia. Ei! Ah! Papelão ao resgate. Você tá brincando, certo? Quem ri por último, ri melhor. Quando um bom projeto, começa com cola. É só espalhar sobre a emenda. Agora, desço a linha até aqui. Feito isso, pego essa tira de papelão e pressiono sobre a cola. Temos mais outra aqui. Só mais uma. Agora, nessa tira, vamos precisar fazer alguns furos. E isso deve ser bom. Agora, veja esses dois buracos. Eles têm que ficar bem aqui. Apenas mais uma tira. Uh! Bem elástico! Uso uma tesoura pra cortá-lo. Em seguida, dou um pequeno nó. Isso pode ser um pouco complicado. Cuidado pra deixar um laço no final. Em seguida, coloco um clipe de papel. Agora ficou legal e resistente. Faço o elástico através do buraco, esticando até chegar no nó. O clipe vai segurar o elástico no lugar, pra que ele possa esticar assim. Agora faço a mesma coisa do outro lado. Legal, né? E agora, mais alguns pequenos detalhes. Veja esse quadrado de papelão. Com esse compasso, faço o círculo perfeito. Fora daqui! Só preciso da cor certa. E nesse caso, é azul claro. Pronto pra grudar. Aí está! Só preciso de mais alguns. Viu? Legal! Sim! Quer jogar? Você pode ser azul. Ótimo! Eu sei, né? E já! Veja como o elástico joga ali longe. E... O que foi? Já li tudo! Ei, o que é isso? Uou! É exatamente o que preciso! Esse é meu dia de sorte! Com certeza posso usar isso. Mas vou precisar do meu celular. É hora de começar a trabalhar. Coloco a caixa de lado. E ponho uma lente de aumento sobre ela. Agora faço furos ao redor da lente. Quando estiver pronto, removo o papelão. Coloco cola ao redor da borda do orifício. E vou fixar a lente nela. É o ajuste perfeito! Acho que tá pronto! Uau! Chega de jornais chatos! Não quando eu tenho isso! Vou colocar meu telefone na caixa. E a tampa de volta. Minha própria sala de cinema! A ópera foi maravilhosa, mamãe! Uau! Olha só isso! Mamãe, eu quero! A sem teto? Oh, você quer dizer o projetor? Posso ajudar? Aqui está, querida. Ah, não tá à venda. Com licença. Você sabe quem somos nós? Vamos, querida. Não há nada que não possamos comprar. Agora ouça. Minha filhinha quer esse projetor. Vocês estão arruinando o programa! Ei! Mexam-se! Saiam! Desapareçam! Ah, não! Você não fez isso! Espere até que as garotas do clube de campo ouçam isso. Vocês estão começando a me irritar. O que? Ah, o que você tá fazendo? Mamãe! O que tá acontecendo? Bem, isso foi inesperado. Legal! Um show de mágica gratuito! Onde? Onde estamos? E o que estamos vestindo? Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Ei! Abram a porta! Ah, vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna. Ah! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso? Que emoção! Foi uma sensação boa! Uh! Ok, isso pareceu desnecessário. Eu deveria ter baixado o volume. Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui. Podemos usar isso. Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou. Vamos embora, garotas. Mas, mas... Esse é o pior. Pelo menos ainda tenho os lanches e as bebidas. E são todos meus. Hum, isso me dá uma ideia. Preciso de um tubo longo de papelão. Esse é o tamanho perfeito. Em seguida, preciso do meu telefone. Vou desenhar uma linha na parte inferior. Isso é tudo de que preciso. Agora vou cortar. Eu preciso de uma camada de tinta. Adoro esse roxo. Cubro o tubo com ele. Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida. Fiz buracos neles. Vou pôr um em cada extremidade. Ah, sim. Tá pronto. É meu próprio sistema de alto-falantes. Vamos experimentar. Vou colocar meu telefone no slot. E depois toco a minha música. Agora vamos dançar. Uhul. Ótima festa, Grace. Acho que tá tudo pronto. Ei, Mindy. Você finalmente chegou. Você realmente mora aqui? Ah, bem. Oi. Sente-se. Fique à vontade. Espero que você goste de salgadinhos. Eu adoro. Tudo bem. Obrigada. Tô com fome. Ah, isso não tá funcionando. Acabei de fazer as unhas. Ah, não consigo alcançar. Vamos, eu quero esses salgadinhos. Isso é muito frustrante. Ok. Agora vai. Ah, minha unha. Minha linda unha. Tudo isso é culpa sua. Uou. Não tão rápido. Apenas relaxe. Acho que posso consertar isso. E tudo que preciso são essas bases pra copos. Bem, pedaço de papelão. Dê uma olhada nisso. Vou colocá-lo sobre a mesa. Preciso da minha pistola de cola pra isso. Passo a cola ao longo da borda do papelão. Só preciso fazer de um lado. Então vou pra outra peça. Pressiono pra ter certeza de que está seguro. Tenho outro pedaço no qual cortei um círculo. Faço o mesmo com esse. Ponho aqui mesmo. Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado. Vou colocar no meio. Faço o mesmo no outro lado. Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos. Uso essa tira pra manter no lugar. Isso parece seguro. Eu fiz um furo em cada ponta. E insiro um palito de madeira. Isso é perfeito. Pode ir pra minha caixa. Fiz um furo em um dos lados pra prender. Me certifico de que gire. Agora posso completar a caixa. Coloco um disco de papelão em cima. Vou fazer mais duas caixas. Mas ainda não terminei. Corto um pedaço de papelão e aplico cola. Essa vai ser a minha base. Seguro até que fique presa. Faço o mesmo do outro lado. Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior. E posso anexar minhas caixas. Vou organizá-las ao longo da parte superior. Está ficando bonito. Temos um dispensador de salgadinhos. Uau, parece bom. Vou escolher esse. Não tá funcionando. Tá brincando comigo. Deixa eu te mostrar. Gire o disco. E os salgadinhos vão cair no copo. Uau, isso é muito legal. E não quebrei nenhuma unha. Hum, meu favorito. Já abri o apetite. Acho que mereço uma recompensa. Hum, eles são tão bons. Você sabe que isso não é tão ruim. Não, é incrível. Ok, turma. Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum, eu, eu. Que tal a Sunny? Sim, eu estava esperando por isso. Uh, é alto. Aqui está o giz. Vá em frente. Você não ficará desapontada. Fico beleza em ouvir isso. Hum, parece que está indo bem. Isso é bom. Terminei. O que é isso? Ah, professora? É uma piada? Quero dizer, tem que ser. Não existe outra explicação. Então, como eu me saí? Ah, vou dar uma olhada. Ah, é interessante. Não estou muito certa sobre isso. Pensei que a resposta fosse quatro. E quanto a isso? O que foi? É o número cinco. Sei, não tenho certeza. Como podemos resolver isso? Já sei. Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido. Em seguida, eu desenho os números sobre ele. Assim mesmo. E depois é só recortar. Vou decorar com essas contas. Para que fique brilhante e colorido. É exatamente disso que precisamos. É como um stencil para os números. Uou! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está. Experimente. Coloca o papelão sobre o quadro. Depois, usa os stencils para desenhar os números. Assim é muito mais fácil. Quem me dera ter isso antes. Eu sabia que iria funcionar. Já está tudo pronto. Excelente trabalho, Sunny. Você merece um a mais. Estou tão orgulhosa de você. Uau! Sério? Uau! Ah! Oh, não! Por que não vamos tomar um sorvete? Bem, e agora? Esse desafio é bem... pequeno. Uop! Sim? Gah! Oh! Ele errou? Bem... Ei! Ao trabalho! Uh! Legal! E... De jeito nenhum! Finalmente! A grana chegou! E vejam! E vejam que miséria! Ah! Vai ficar tudo bem! Uh! Legal! E... Pum! Agora eu posso fazer algo. corto esse quadrado em pedaços. Depois uso cola quente aqui. Dessa forma ficará no lugar. Agora para o quadrado. Mais cola quente. Coloco aqui. E... Essa peça mais longa pode ser colocada paralelamente à outra que já foi colada. Feito! Bem, pronto com essa etapa. Agora é hora de anexar esses quadrados maiores. Segure até que fique firme. Próxima peça. É só deslizar para dentro. E agora vamos a esses caras. Espero ter cola suficiente para todos. Aí! E uma última coisa aqui. Passo um palito de madeira por aqui. Mas ainda precisamos de algumas peças. Essa pecinha também recebe um palito. Deixo mais ou menos assim e coloco aqui na caixa. E estes elásticos vão aqui. Agora ele permanecerá no lugar. Enrola algumas vezes. Assim! Muito bom! Coloco essa peça no meio e prendo os elásticos com uma pinça. Acrescento pontos de cola. Um aqui e outro ali. E nós temos uma máquina de chicletes. Bem, quase. Assim está melhor. Finalmente acrescento essas peças aqui. E cubro a parte da frente. Impressionante, não é? Solto as bolas de goma. A alavanca vai para dentro ou para fora. Por último, mas certamente não menos importante, enfio um palito através desse quadrado de papelão. E corto a madeira extra. E temos uma aba! Mas ainda não terminamos. Confie no processo, ok? Agora faço a mesma coisa com todos os quatro lados. Isso acrescenta um pouco de estilo. E precisamos de um recipiente em cima. Está começando a aparecer um negócio de fundamento. Ai meu Deus! Uau! Eu sei. É surpreendente. Se é que posso dizer. Mas espere. O que é isso? Tenho que acrescentar a melhor parte. A razão de tudo isso existir. Deixe chover. Oh! Quero um? Veja, realmente funciona. Uau! Yes! E é do meu sabor favorito. Hum! Bem, o meu não será tão complicado assim. Obrigada. Mas o que? Uh! É perfeito! Com licença. E é do tamanho certo também. Mas eu tenho meu trabalho pra fazer. E vai precisar de um pouco de cola. Levanto a peça dessa maneira. Depois começo a construir a próxima etapa. Não esqueça da parte superior. Essa peça deve deslizar pra dentro. Viu? Agora só mais alguns passos. Essa peça deve ir bem aqui. E essa coisinha fininha. Vai cobrir aqui. Está vendo esse palito de picolé? Assim está melhor. Cuido pra que fique bem firme. E coloco aqui. Espalho cola nas laterais dessa peça. Sim, exatamente assim. E faço o mesmo do outro lado. Em seguida, coloco esse carinha bem aqui. Mas ainda há muito mais pra fazer. Pressiono bem. Aí, pego uma caneta e retiro a ponta. Isso é o que queremos. Muito bem. Agora corto a madeira em excesso. Não pode faltar cola. Aqui precisa bastante. Colo aqui quando estiver seco. Legal! Só faltam algumas peças. Vou precisar de mais alguns iguais a este. Usa o plástico pra proteger todos. Assim. E preciso de uma tampa. Usa fita adesiva pra prendê-la. Depois de pronto, dá pra abrir e fechar. Viu só? Viu só? Nossa! Quantas máquinas! O suficiente pra todos os seus doces favoritos, é claro. Ah, sim! Ah, sim! Já tô com água na boca! Vamos lá, então! Temos M&M's de amendoim. Que são os meus favoritos. E eu não podia esquecer dos Skittles. E você sabe todos os outros. Oh, cara! É tudo ou nada! Basta um empurrão. Uau! Todos eles cabem aqui, viu? O que você achou? Ainda acho o meu muito legal. Sim! Um brinde a nós! Uh! Whoopsies! Cuidado com isso! Peguei! Os dois são verdadeiros vencedores. Maravilhoso! Uou! Oh, rapaz! Uh-oh! Ufa! Espero que vocês dois saibam dirigir. Um carro? Uau! Por favor, seja bom! Oh, isso é incrível! Aí vem o dinheiro! Olha só pra essas verdinhas! Não compre um carro com isso! Isso é o que você pensa! Hã? Oh, não! Ele pegou todo o meu dinheiro! Espere um segundo! Aí está! Obrigada! Vamos começar! Coloco esse círculo preto aqui. Em seguida, acrescento um branco menor. Agora essa próxima parte é semelhante. Usa o outro círculo preto. Mas essa vez acrescento um amarelo. Lindo! Subindo! É aqui que entra a cola quente. É só passar por todo esse lado. Continuo... E... Pronto! Pronto! Em seguida, vem a outra lateral. Usa cola pra fechar. Depois acrescento os outros lados. Isso vai na frente. Em seguida, uso cola ao longo dessa borda. E você adivinhou! Faço o mesmo do outro lado. Acrescento a peça superior assim. Quase me esqueci dessa parte. Assim! Encaixou perfeitamente! Esse recorte vai bem aqui. Para o volante, é preciso dobrar um clipe de papel assim. Em seguida, empurro ele por aqui. Agora está na hora de prender. O metal dobrado vai mantê-lo no lugar. Tcharam! Uou! O que é? É a minha nova máquina! Viu? É um carro esquisito, cara. Mas eu ainda preciso do meu. Essa coisa anda como um sonho! E eu nunca vou ficar sem gasolina. Essa viagem me deixou com fome. Você tem um lanche pra mim? Esqueci de trancar o carro. Bip, bip! Assim é melhor. Bip, bip! Eu posso simplesmente comprar um carro. Na verdade, isso vai ser bom. Hã? O quê? Pronto! Até mais! Uou! Está vetando muito! Aqui em cima é realmente tranquilo. Aposto que a Julie está com ciúmes. Espere! Ai meu Deus! Ai não! O quê? Foi uma viagem curta. Minha nossa! Você viu isso? Espere! O que aconteceu? Tem alguma coisa errada com a TV. Não está funcionando! Vamos lá! Não tenho tempo pra isso. Isso é muito injusto! O que foi, querida? Veja! A TV Pifon! Na minha presença? Não! Deixe-me dar uma olhada. Isso é um problema. É... Já era, filha. Mas que mundo cruel! Preciso consertar isso. Já sei! Veja o que eu tenho. Ah! O que é isso? Vou te mostrar. Você queria assistir TV, certo? Bem, se eu girar essa alavanca... A tela se move. Veja como funciona. Uau! É super legal! Sem dúvida. Aqui está, querida. Nunca assisti a esse programa antes. É um dos meus preferidos. Ainda tenho um pouco de papelão. Com certeza posso usar isso. Dê uma olhada, Mindy. Você sempre quis ter um animal de estimação. Mas este é muito especial. Uh! Dinheiro! Tô rica! Então eu dou pro gato? Ele está com fome. Uau! É um cofre! Que incrível! Podemos juntar pra comprar uma TV nova. Fico feliz que você tenha gostado. Venha, pai. Vamos assistir ao programa. Já tá ficando com cara de festa. E pensar que fiz tudo sozinho. Ufa! Espero que a Madison goste. Não posso esquecer de embrulhar os presentes dela. E... Até parece coisa de profissional. Arrasei! Oh! Aqui está ela. Onde coloco isso? Aqui ela não vai ver, certo? Feliz aniversário! Você está um ano mais velha. E é hora de comemorar. Uhul! Oh, não! O presente não pode ser. E o meu presente? Ahn... Feche os olhos, tá? O que eu faço? Será que dá pra recuperar alguma coisa? Já sei! Posso transformar isso em algo bom. Uso cola quente na base do quadrado. Coloco um papel por cima e faço a mesma coisa novamente. Acrescento um pedaço do lado. Assim! E mais alguns pedaços no meio. Prendo um palito com um pouco de cola. E esta peça vai aqui por cima. Agora coloco o bloco de pé e junto vários iguais a este. Alguns detalhes pra personalizar. Eis que chega a vez dos doces. Escolhi todos os favoritos da Madison. Ela vai adorar. Sei que é o presente perfeito. Abra os olhos. Aqui está uma doce surpresa de aniversário. Tá de brincadeira? Quero ursosinhos de goma primeiro. Legal! Vermelho é meu sabor favorito. É o melhor aniversário que já tive. Agora quero um pouco de chocolate. É enorme! Deixa eu te ajudar com esse outro. Diga quando for o bastante. Uau! É tudo meu! Docinhos para o meu amor. Ufa! Fazer chover é o que eu faço todo dia, gente! Oh yeah! Tenho um montão de dinheiro, baby! Parece que precisamos de uma pequena limpeza. Vou te ajudar com isso, querida. Oh! Por favor, já chega. Eu insisto. Chega? Ninguém me diz o que fazer. Oh meu Deus! Agora chega, Madison! Volte aqui, eu disse. Devagar! Estou velho demais pra essas bobagens. Ufa! Ah, que perninha que você tá tão velho. O que eu fiz pra merecer isso? Oh! Espere! Já sei como parar essa bagunça. Preciso de um pedaço de papelão. Coloco dois palitos no centro do quadrado. Encaixo duas molas aqui. Coloco essa peça por cima. E mais essas peças ao redor. Esses olhos não são engraçados? Um pouco de cor também não é demais. Quer ver o que eu fiz? Ficou fofinho, não? Aprenda comigo. Está com fome, garotinho? Então coma! O quê? Também quero fazer. É inacreditável! Iupi! Funcionou! Sim, é verdade. Veja quem está catando moedas. Muito mais divertido assim, né? Sim! Parece que ele está com muita fome. Isso é tão divertido! Ah! Oh! Aqui vai! Esse desenho está ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos. Pegue isso! Eu adoro dinossauros. Eles são muito legais. Eles seriam o melhor animal de estimação. Enfim, onde eu estava? Ah, sim! Veja só a Grace. Ela tem uma imaginação e tanto. Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela. Hum, deixa eu pensar. Oh, ela adoraria isso. Mas é muito caro. Não posso me dar esse luxo. O que eu vou fazer? Espere um pouco. Talvez eu possa fazer algo em vez disso. Tudo o que preciso é de um pouco de papelão. Felizmente, temos muito disso. Vou começar com essa caixa grande. Vou pegar minha tesoura. Faço um corte diagonal nessa aba. Vou até o canto. Aí faço o mesmo no lado oposto. Em seguida, é hora de usar a confiável pistola de cola. Aplico cola ao longo da borda. Mas não quero fazer bagunça. Agora, posso colar essas abas. Faço um buraco bem aqui. Cortei uma segunda caixa para parecer a cabeça de um dinossauro. Isso pode ficar em cima. Tenho que pintar. Verde é a cor perfeita para um dinossauro. E tinta spray realmente acelera o processo. Ainda há mais a ser feito. Passo cola na cabeça. Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela. Parece bom. Agora o mesmo na parte de trás da caixa. Vou trabalhar de cima para baixo. É aqui que a cauda vai ser posta. Agora vamos aos retoques finais. Experimente, querida. Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa. Mas o que se pode fazer? E veja essas joias. Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro. As coisas realmente mudaram. Ainda acho que são muito bonitos, mãe. Você sempre parece tão glamourosa. Isso é muito gentil, querida. É melhor eu ir. Tchau, Grace. Tenho um ótimo dia, mamãe! Essa é minha chance. Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe. Uau! Olha só isso! Vou parecer com uma modelo. O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos. E esses anéis! Uau! Finalmente em casa. Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace. Voltei. Mal posso esperar para relaxar. O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah, não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas. Perfeito! Uau! Ei, isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar. Ah, mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui. Espere um pouco. Posso usar esse papelão. É exatamente o que preciso. Vou colocar minha mão nele. Em seguida, desenho ao redor dela. Quero o contorno da minha mão. Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada. Ok, essa é a primeira parte concluída. Agora vou cortar e aplicar cola. Vou passar na palma da mão. Quero ter certeza de que tenho o suficiente. Isso parece correto. Em seguida, colo outro formato de mão nele. Depois é hora de pintar. Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar. Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão. E esse é o produto final. Toca aqui! Ah, esqueci da mamãe. Não posso ficar por aqui o dia todo. Ainda tenho coisas pra fazer. Tenho que ir. Com licença! Estou passando! Ups, quase esqueci. Toda essa correria dá uma fome tanta. Preciso de um lanche. E sei exatamente o que vou comer. Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar. Me dá! Enfim, você está de dieta, mãe. Ufa, estou tão exausta. Vamos voltar ao normal. Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares. Como você pode? Não entre em pânico. Está tudo sob controle. O que é isso? É pras minhas joias? Essa é uma boa ideia. Vou colocar meus anéis aqui. Isso é ótimo. Vai manter tudo limpo e organizado. Não acredito que você fez isso. Você é muito talentosa. Sim, eu sei. Quero dizer, é muito útil. Entendeu? Você merece um presente. Oh, como isso aconteceu. É muito estranho. Obrigada, mamãe. Hum, adoro chocolate. É muito gostoso. Aqui vamos nós. Obrigada, querida. Me dá um abraço. O papelão é um material bastante versátil. Com um pouco de imaginação, você pode criar muitas coisas. Qual foi a sua arte favorita? Conte pra gente nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra mais diversão. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.